Oi, esse é o No Repete, eu sou a Guide e hoje eu vou falar os meus favoritos de 2017. Eu acho esse um exercício muito legal da gente fazer no fim de cada ano e é por isso que eu resolvi trazer aqui para este canal um exercício que eu já fazia, já anotava no caderninho, já observava meu ano, mas agora eu tenho vocês a dividir para mostrar, para falar, que faz com que a gente olhe para o ano e perceba o quanto a gente mudou e o quanto de coisa a gente fez desde o começo do ano até agora. Outra coisa que é muito legal de fazer quando você anota os seus favoritos do ano, assim, no fim do ano é no próximo ano, quando você fizer os próximos favoritos, comparar o quanto você mudou, o quanto em um ano os seus favoritos mudaram. Você pode fazer favoritos de muitas coisas e eu trouxe algumas categorias aqui que tem a ver com o canal, com o blog, mas vocês podem fazer a lista que quiser e inclusive fazer a mesma lista que eu para a gente comparar no ano que vem a mesma coisa. E a primeira coisa que eu separei como favorito do ano foi a minha foto favorita. Vocês sabem que eu sou alguém que fotografo demais, eu faço looks, eu faço projetos, eu estou sempre com uma foto nova. Escolher a foto favorita do ano não foi lá muito fácil, porque tinham muitas opções. No fim das contas, eu escolhi essa foto aí e o mais legal é que é a minha foto que eu estou mais eu, assim, e eu acho que é por isso que ela foi a minha favorita. Eu estava sem nenhuma maquiagem, eu estava na minha casa, eu estava bem despojada, bem de boa. Eu gosto muito também das outras fotos que eu tiro produzida, mostrando o meu estilo, mostrando quem eu sou, mas não existe nada melhor do que você ser você mesmo antes de ser outra coisa ou antes de mostrar mais quem você é. E eu acho que essa foto é bem isso, é eu mesma aí e depois eu pego a moda e uso como ferramenta para ser alguém melhor ainda. De todos os looks que eu criei esse ano, qual foi o meu look favorito? Assim, não foi o look que eu mais repeti, com certeza não foi, e tem muitos motivos para ele ser meu favorito. Primeiro, eu queria um look preto, e é engraçado eu ter escolhido um look favorito preto, sendo que eu quase não uso preto durante o ano. E aí é que vem a dificuldade, eu quase não uso preto. Então montar um look todo preto interessante foi um desafio e foi muito legal. Além disso, esse look foi fotografado lá em Amsterdã, eu andei de bicicleta com esse look, eu vivi coisas incríveis e eu saí completamente da minha zona de conforto. Então eu tive que escolher um que realmente representasse muito dessa mudança minha durante o ano. A minha peça de roupa favorita durante esse ano foi outra escolha difícil de fazer. Eu escolhi essa calça rosa, para ela ser uma calça rosa, que não é uma coisa tão comum ou que eu tivesse acostumado a usar no ano passado. E porque ela é uma calça que tem um formato mais elegante, que é algo que eu busquei muito nesse ano e eu acabei me apaixonando por esse tipo de calça. Agora eu quero usar muito mais essa calça rosa do que uma calça jeans. Isso tem tudo a ver com a mudança que aconteceu em mim nesse ano. Já que a gente está falando de roupa e esse é um canal de moda, vou falar qual foi o meu sapato favorito do ano. Não poderia ter sido diferente, foi o Oxford. Foi o sapato que eu mais usei e mais tive no armário, repeti todos os dias da minha vida. Coincidentemente ou não, o Oxford era o sapato do look favorito que eu escolhi aqui também. Não tem coincidência, a gente vai conectando as coisas sem nem perceber e é isso que é legal desse exercício de ficar pensando no favorito, o que foi mais legal, o que não foi. Falando em acessórios favoritos, esse foi mais difícil porque esse ano eu descobri várias marcas e acessórios maravilhosos. E foi muito difícil escolher algum favorito. Eu acho que foi o brinco da Austral. Eu me encontrei nele e ele representou muito da minha personalidade nesse ano, por isso que ele ganhou aí o top acessório favorito. Como último favoritos do ano, eu escolhi batom favorito. Vocês que me assistem aqui, que me seguem no Instagram, que estão na minha vida, sabem que basicamente eu sempre estou de batom. É a minha maquiagem preferida. Rufem os tambores. Foi uma das compras mais recentes, mas ele ganhou o coração e o pódio do ano inteiro. É o batom 06 ou 09, eu sempre confundo. É o batom vermelho da Kiko, esse que eu comprei na minha viagem pra Paris. E eu simplesmente estou apaixonada, porque ele é o vermelho do jeito que eu gosto. Um vermelho aberto, mas nem tanto, fechado, mas nem tanto. E fica muito confortável na boca e fica pra sempre. Eu até já joguei futebol com ele e ele sobreviveu a uma partida de futebol. Não tinha como ter outro batom favorito do ano. Agora eu quero que vocês escolham uma dessas coisas aqui que eu escolhi no favorito do ano e contem a de vocês, pra que eu possa conhecer um pouquinho mais da personalidade de vocês e ter vocês mais aqui, ó, pertinho comigo. Um beijo e tchau! 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 Tchau!